Agora eu quero que você apresente cada um dos membros, eu vou falando aqui o nome, aliás, vou fazer a chamada, Daniel, aqui ao meu lado, a Leny também, aqui, nós temos o Alex Negão, da bateria, daqui atrás, o neném da guitarra, o neto príncipe baixo, daqui ao meu lado, príncipe, 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 né, Natan da Paraíba, acordeon, aqui o Natan, ele não é o teclado, ali atrás, daqui. Obrigado.